Bem amigos do Na Taça Podcast, mais uma vez com vocês aqui, é Emerson Somelê falando e hoje para falar de um tema, num quadro novo, que esse é o primeiro episódio, que é o Por Dentro da Taça a gente vai falar hoje de um assunto que eu acho que deve ser novidade ou muita gente não sabe disso a gente vai falar sobre vinho verde, é vinho verde, mas ele tem esse nome, não é porque ele é verde vocês sabiam disso? Ele tem esse nome porque ele é feito numa região ao norte de Portugal que é chamado vinhos verdes, é uma região de origem denominada, controlada que todo vinho produzido lá ganha esse nome da região então toda garrafa de vinho que é produzido nessa região ganha esse selinho aqui então vocês viram aí que todo vinho produzido nessa região, dos vinhos verdes, ganha esse nome mas por que ele tem a cor verde, Emerson? porque nessa região, os vinhos mais famosos são os vinhos brancos então na realidade, o vinho verde produzido lá, ele é branco da característica branca como tem a característica de vinho tinto, vinho rosé, vinho branco então esse aqui é um vinho branco produzido na região de vinhos verdes e ele tem essa cor verde, você deve estar se falando aí porque uma característica dessa região de vinhos verdes é o vinho jovem e todo vinho jovem branco, ele ganha essa tonalidade meio esverdeada e com o tempo que ele vai passando, ele vai maturando ele vai ganhando aquele amarelo que a gente conhece aquele amarelo palha, aquele alinho depois ele vai ganhando até ficar aquele amarelo dourado são os vinhos mais conhecidos aí que faz parte mais ou menos do nosso dia a dia pra quem gosta de beber vinho branco uma característica legal da região do vinho verde, como eu falei é que ele não faz só vinho branco ela faz vinho tinto, vinho rosé, faz vinho espumante e faz a pinga de Portugal, que eles chamam de bagaceira também a região de vinho verde fica lá ao norte de Portugal, como eu falei provavelmente você vai ter um mapinha aqui e vocês vão ver mais ou menos onde fica fica ali entre o Douro e o Minho o Douro e o Minho são rios daquela região e essa região é conhecida pelo solo que é o que dá as maiores características dos vinhos é um solo de região caucasiana tem muito calcário, então é um solo rico todos os vinhos que são produzidos em solo que tem isso daí são vinhos bem conceituados são ótimos vinhos e além desse terreno ele também sofre influência do Miditu, do Atlântico que é lá em cima, perto do norte de Portugal então faz essa característica desse vinho refrescante desse vinho aromático que para esse calor nessa época nossa de verão é sensacional para a gente tomar então essa região dos vinhos verdes é uma das maiores regiões vitiviníferas da Europa uma das maiores produtoras de vinho para ter uma ideia do tamanho da região ela tem sub-9 regiões que tem mais de 19 mil vinícolas é isso, 19 mil vinícolas então produz vinho para caramba não à toa que Portugal é um dos maiores produtores e bebedores de vinho então se você gosta e não sabe desse tema vinho verde não é porque ele é verde é porque ele é feito na região de vinhos verdes lá no norte de Portugal e o vinho verde vale a pena, como eu falei, você tomar nessa região esse aqui eu comprei num grande atacadista não é um vinho caro ele pode variar entre 40, 80 existem vinhos verdes a mais de 100 depende se você garimpar e procurar mas ele fica entre 40 e 80 reais esse aqui mesmo eu comprei num grande atacadista paguei 51 reais então aproveita se você tem um vinho verde aí se você não tem, corre lá no mercado comprar aproveita esse calorão que está fazendo e abre uma taça gostou do conteúdo, pessoal? segue a gente compartilha ativa o sininho aí e mais uma vez obrigado quadro novo por dentro da taça obrigado pessoal tchau 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 Obrigado.